Uma conversa importantíssima com o Ministro da Justiça, com a presença de toda a cúpula da segurança pública do sistema prisional de Goiás. Eu apresentei o dossiê dos investimentos que o Estado fez, o cronograma de obras. Conversamos muito sobre a questão da cogestão do sistema prisional, a necessidade de nós termos presídios federais em todos os estados para brigar os presos que são condenados por crimes transnacionais, tráfico de drogas. Para que eles fiquem custodiados em presídios de segurança máxima. Foi uma conversa muito amigável, uma conversa que com certeza trará bons resultados ao Estado de Goiás e ao Brasil.